Fala aí pessoal, estamos de volta aqui com outra FT5 E eu esqueci de fechar a minha porta Agora hoje é Gabriel Tony Contra Sano, também dos irmãos Tony Só vou fechar a porta aqui e já vai começar a FT Dá o tempo de desde o start aí e tal Então, no último vídeo eu perguntei pra vocês Se vocês preferiam que eu fizesse com facecam E eu não sei a resposta porque essa FT está sendo no mesmo dia que aquela Então se vocês falaram que sim, desculpe por não ter nessa Porque como eu disse é no mesmo dia Então não tem como adivinhar o que vocês iam falar Mas depende da resposta E se vocês não responderam, respondam agora Se vocês preferem que eu narre com facecam E na parte dos próximos eu farei Na verdade essa FT de agora era pra ser Gabriel Tony vs Shaker, se eu não me engano E parece que o Shaker deu pra trás ou sumiu aí O Gabriel não conseguiu falar com ele Então vai ser o Sano, o Sano que era próximo Se as FT's fossem rápidas ele ia ser hoje ou num outro dia E como o outro deu pra trás sumiu Ficou pro Sano agora Então vamos ter FT de Gabriel Tony Agora botou suas Custom Maze aí Contra Sano Sano 7777 Já tomou um Ascend 1 na face Tomar aquele combo Pá Devo pra parede Demotion Man Pegou rolando Tomou um Ascend 1 mais 2 Demotion Man novamente Ah, nossa O cara rolando Não puniu Puniu, puniu, puniu com o Lounge Puniu agora Puniu, mas não puniu com o Lounge Deu back com 1, 2 Tomou o low Tomou o outro low mais lento do jogo Não é mais lento do jogo Mas é muito lento Mas ele tomou no chão Então não tinha o que fazer Tentou agarrar Abaixou Sano tomou um Deu um hop que foi Lando pra trás Só pra escapar Agora Ah, dropou o Cobble Ia falar matou Mas dropou o Filler ali Não puniu com o Lounge Tomou Nossa Bela Gabriel Agora o Gabriel foi mítico ali Mas agora ele pegou um sábio Um cara sábio ali Até que joga de low E abaixou Não puniu com o Lounge Mas ganhou uma vantagem ali Meta Horn Não puniu com o Lounge Mas puniu com o back 4, 3 Tomou o Meta Horn Mas pulando dessa vez The Motion Man Não puniu Acho que dá pra punir com o back 2, 2 Summersaw Tentou punir com o Hop Sano Mas tava longe Aquele Hop não pega Tem que ser F O E4 O E4 O E3 Pá Soltou no chão Ombrada 2, 2 Tomou low Parry Pá Down 1 Toma o side step 3 The Motion Man Não quebrou a parede Tentou o Bound Não conseguiu Do Ah Fez o Hop Kick Mas tomou E foi Tomou o Dragon Tail Deu um bradinho Gabriel Tony Tá se ferrando nesse round O primeiro round foi um pouco melhor Mas agora já perdeu 2 a 0 para Sano Tá 1 a 0 ali Porque eles fizeram a luta teste Né Pra ver se tava com a conexão Boa Pá Pá Valeu a parede Não Legend Kick Não chegou na parede Mas deu uma coronhada Antes da Lily Imbora Full Crush Down Forge 2 1 Tomou o socão Demo 2 Man Não pegou Último hit Tombradinha Wild Standing 2 Tomou Back 4 3 É Punish Aquilo Nossa Aí eu tô falando Não tá ligado Todo mundo tá ligado Na verdade Né Não sei o que Ele tenta isso Algumas caem O irmão dele cai Incrivelmente Não sei porquê Puniu bem o Slide Mas não combo Back 1 Back 2 Grab Não quebrou Grab O sano Back FF4 Parou bem Não Deu o launcher Não tomou o launcher Fazer Não deu pra punir Demo man FF4 Deu o back O Aí puniu bem O socão Slide Isso que ele nem viu O vídeo ainda Que eu falei Como é que punia Que é o do fulano Que vai sair Quarta Ainda Desse momento Não saiu ainda Vai sair amanhã Até o caminho No dia que eu estou Agora Mas Ainda não saiu No momento Que eu estou gravando Esse vídeo Quales Tem em 2 Pan Pan Legend Kick Pa Uh Tirou Ultimate Tackle Back 2 4 3 DSS Não fez nada Deu DSS 1 Hum Que side step Ele tem um side step Muito bom Mas dropou o combo Puniu Com o Launcher Agora Hopkick Tá Tá Tem uma travadinha E o down 4 Xícura Gabriel Conseguiu buscar Essa luta Você foi pro final round Hum Tomou o Launcher Ali antes Do Collar Dragon Sair Levou pra parede Não aproveitou Então Um Magrass Sai com 2 1 2 F1 Mais 2 Combo Leva pra parede Trocou O chutinho Dali Não pegou Demon Man Back 1 Back 2 Hopkick Slashkicks Soca Combrada Não pegou No combo Back 1 2 Acho que pegou Enter Outer Hit Não me engano Ah Esse aí Pegou Down 1 2 E sano 1 A 0 Sano 1 A 0 Sano 1 A 0 Sano Jogou muito bem Gabriel Conseguiu buscar Final round Mas Acabou levando Os golpes E Mas jogou bem Jogou bem Se adaptou bem Espero que Se ele continuar Dessa maneira Pode ser que Ganhe mais lutas Pode ser até Ganhe FT Né Quem sabe Mas Sano É bem forte Conhece bastante O Gabriel Até porque Ele jogou Com um char Parecido Né Ele jogou De LOL Então ele conhece Bem o LOL E pra ajudar O Gabriel Joga com Dois LOL Então não tem Muito segredo Pro Sano Né Esse é A O lado negativo Dos ar clones Apesar De você não ter Que se adaptar Muito a dois chars O oponente Também Não tem E Sano Coloca O Forrest Law Dele Forrest Law E Poe Eu gosto Eu prefiro O Marshall Do que o Forrest Mas eu gosto Pra assistir Essa dupla De LOL E Poe Por causa Da Wing Pose Deles Muito divertido As Wing Pose Ae Obrigado Obrigado Sano Por tirar a intro Slide Começou no Slide No Oxxame Back Junkyard Putz Ele não deu Low Parry Mas acertou Dragon Tail Ficou pau a pau X do Michael X do Michael Back 4 Deu Trade Mergulhou Dragon Tail Back 2 2 Não Ele deu F1 mais 2 Pá Tentou o Slide E não errou Até que foi bom Porque se fosse Slide Ó Belo Duck Se levar a parede Mata Pá Pá Ah Dropou o combo Seu noob Não sabe fazer 4-3-10-SF3 Que noob Enfim Dropou o combo Por ser noob Agora vai Toma Tomou Lounge Big Lounge Dá 1 2 3 Dropou Chegou Forrest Law Deu Side Step Bonito Tomou Então Forrest 1 Back 4 Mas a Gabriel ainda leva Tá com muita vantagem Era possível a virada Mas Tá difícil Abaixou bem Mas expuniu com um soquinho Quebrou o Grab bem Gabriel Já tá esquente Porque acabou de jogar Com o Torch Frag Pá Pá Vai quebrar a parede Quebrou Back 2 Já jogou pra longe Tinha que fazer um Golpe forte Tava muitos hits Já Perfect Um round pra cada Um Tomou o Big Launcher Ali Riffou o Side Step 3 Mais 4 Não levou pra parede FF3 Não puniu Back 2 Summer Salte na Bancada ali Que o Gabriel Deu Demoman pra terminar o combo Muito dano Rage Pou Puniu bem com o brada Slash Kick Quase foi buscar O mortal Gabriel Deu a parede Demoman Side Step 3 Socão Não puniu Foi um lapso ali Será Grab Quebrou O QCF1 Mais 2 Tomou um With Punish Back 4 3 Back QCB4 Tentou Hop Kick Não puniu Hop Kick Tentou Grab Quebrou Sabiamente Sano Puniu agora Isso aí é Menos 16 F3 Menos 17 Tem que fazer o F4 Slash Kick De novo Hop Kick City Meu Deus Uma hora pega 15 mil Hop Kicks Uma hora pegou E matou Dois rounds A um Pegou no 2 2 No 2 Pulando Deve ter sido Um hop kick No 10 4 3 Não pega Um segundo É high E lento Antes que falem 4 3 Também é high Mas 4 3 É bem rápido Não Isso não pune O Alisson 2 Deve punir Que ele vai bem pra frente Mas tava bem perto Socão Não matou Leg crash Bem Mas Ah Apertou o botão 9 do 3 2 Ali Tomando Camp Hit FF21 Do Paul De novo Michael Jackson Kick Ah Não pune nenhum Back Pegou pulando Com o back 1 Pá Pum Vai Running 3 Back 1 2 Back 1 2 De novo Tá abaixando O Sun Não aparece Ou apertando O botão Não puniu Mas deu Michael Jackson Kick Hop Kick 4 3 E 10 S2 Dá um 2 Hop Kick É o Hop Kick Vocês vão ver muito Hop Kick aqui Porque o Sun é o rei do Hop Kick Ele dá muito Hop Kick Hop Kick Red Ah Soltou no peito do LoL Não estou criticando Tá pegando Apesar de que teve uma hora ali que foi bem idiota Porque deu 15 Hop Kick seguidos Mas pegou uma hora ali né A persistência É a chave do sucesso É o que dizem né Deu certo na hora Ainda o Gabriel não puniu nenhum dos Hop Kicks E é isso aí 2 a 0 Para o Sun Não se engane ali no 3 Foi uma luta Foi a luta teste Eu gostaria muito que o Gabriel ganhasse uma Para me resetar aquela contagem ali Porque você está me confundindo Já que ninguém faz a contagem no chat né Igual o Thiago fez a favor de me fazer da outra vez É isso aí Mas o Gabriel está jogando bem Está equilibrado É que ele está tomando um Hop Kick bobo demais Está abaixando O cara não dá Quase nenhum gol Não tem para que abaixar E o Sun Está Está dando um passeio ali com o Shard Agora pegou o King King ele dá Eu peguei pra caramba Não que ele não tivesse dano já né Mas na primeira outra técnica ele não deu É na segunda que ele se empolgou ali Tomou um low drop kick Down back 3 Tentou o all running grab Não conseguiu Ele já fez o grab normal Michael Jackson kick 4-3 Pegou um sidestep Olha Tentou o hop kick Eu falei pra vocês Pá Não matou Pô já chegou tomando back 4-3 Back 1, 2, 1 Tomou o punish Menos 14 Michael Jackson kick Foi defendido dessa vez Junkyard Isso é safe Menos 9 Hop kick de novo Não puniu Não Isso aí é Menos 12 Eu acho Slide Gabriel está muito forte nesse round Back 4 Não acreditou No coração das cartas Agora ele puniu o if do hop kick Deu um socão na cara do King Quem viu o trailer do King novo lá Roupa monstra Inclusive o Rayjard novo monstra Muito louco Eu adorei Deus quiser Eu vou gritar muito no olho de vocês Lariat Com o Rayjard do King Pá 4-3-2 Pá 4-3-3 4-3-4 Sei lá Só espamar Ficar apertando 4-3 Que nem um louco que sai Pum De novo Back 2 Agora Deu uma pisada no freio Gabriel Interrompeu Pegou pulando Com o downfall 1 Hop kick Não está ajudando muito o Sam Dessa vez Foi pego no float Duas vezes Que levou a morte Abaixou Deu um dick jab Só e tomou Hop kick Tava demorando Pra tomar o hop kick E Ah Running Shining Wizard Downback 3 Shining Wizard Pegou Andando Pegou rolando Hop kick Isso aí Não preciso fazer No punish Running Power Bomb Low drop kick Esse golpe é muito safe É muito bom É muito bom Não combo Pegou no junkyard Tem que confiar mais Nesse junkyard Tá pegando Vamos brada Gabriel tá indo bem Nesse round Nesse round Não tá indo muito bem Mas nessa outra No geral ele tá Tem onde é dois rounds Será que o king Do sano Não é tudo isso Dragontail Dragontail Tech Rash Chute do Michael Back 2 Back 2 Nossa Deu crush Doido ali Pegou ele Dragontail Deu um soquinho nele Quando ele fugiu Se ficasse lá Não pegava Mas Foi uma Decisão difícil Abaixou O Shining Wizard Pum 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 Ah Droppou o combo Saiu da 1 Em vez da 1 Mais 2 Que era pra entrar Na stance Soquinho Um Não puniu Dá um forge 4 Tomou um hop kick Pá pá Soca Nossa Nossa Foi lá do outro lado do mundo Mas conseguiu trocar O cara tem o Force on rage Não fez nada Back 1 Nossa No hop no shoot Do Michael Pá Soca Lá vai ele Tentou o QCF QCF 3 Eu acho Nossa Tomou nas costas QC Abaixou bonitamente Ah Dropou o combo Gabriel Não faça isso Nossa Tomou Se empolgou Sano Que ia matar Agora Mas pegou no SummerSalt Com o jab Pá Ele foi do outro lado Da tela Lá Ah Wide running 4 Não Back 3 Olha Tem 4 Back 1 2 X do mar 4 3 Hop kick Na lata Correu do hop kick Sano tactics Shining Tentou agarrar no chão 4 3 2 Bem defendeu Blow drop kick Mas não puniu Tem que dar um okzame nele Defendeu Esse golpe é safe Mas deu dragonteio nele Okzame SummerSalt Não tag in Boa Papá Não tem parede essa tela Então tem que dar um max damage Pack 1 Pack 2 Hop kick Mais um Tem uma contagem Tá Dropou o combo Tava muito longe Grab Não matou Se tivesse parede tinha matado Pelo tag in Hop kick Na cara Meu Deus Dois a um Cambalhotinha Parou na frente Do Marshal Law E tomou um hop kick Você não gosta de hop kick Pum Tá aí Gabriel 1 Sano 2 Botou teu nome na placar Já fiz melhor que o Que o Thor né O Thor tomou 5x0 Mas é isso aí Mas os caras jogam muito Jogam sempre Sano é o mentor Eu acho Dos irmãos Tony Tá sempre lá Amizade Ele tá praticamente Pai Pai do Tekken Um deles Tá sempre lá Jogando com os caras Sano gente boa Pra caramba É isso aí Gabriel Todos Tem esses caras Aí Se sente Fina É isso aí O difícil É Esperar carregar A luta Olha lá Checker Cadê o Checker O Checker não apareceu E agora o Sano muda Pra Jack 6 Tô falando Tá querendo mostrar Os ranks dos char dele Aqui no meu canal Vou ter que cobrar Não se esqueça De deixar o like Se você tá gostando Dessas FT Comenta aí O que você tá achando Comenta aí Se você quer que eu faça Facecam Se você prefere Que eu tenha Facecam Da minha narração Eu acho Desnecessário Sei lá Mas se o pessoal Postar Com que ele Dá um Ford 2 Eu passo Agora vamos ver Agora Sano está com o Shark E não tem Hopkick Vamos ver como é que ele vai Assustar o seu jogo Porque ele é um Grande Apreciador de Hopkicks Grab Não quebrou Porque foi no meio de um golpe Mas não combou direito O que que o Tony fez agora O que o Thiago O Gabriel fez agora Fez um Uma andadinha abaixada Para dar um grab ali Acabou o funnel Eu não entendi O que faz O que ele tentou ali Deu um 1 E tá morrendo agora Back 4 Ele não sabe o que fazer O Thiago O Sano tá em modo defesa ali Back 4 Dá um back 3 Chute do Michael Dá um Ford 2 Não puniu Menos 14 Aí ele puniu isso aí Que é menos 15 No mínimo Acho que é menos 15 Eu não odeio Debugger O Sano sai na frente 3 3 Fazer fácil Não é desculpa Eu tenho desculpa Meu launcher é electric É gangsta Tem que ser gangsta Para fazer Assim Para punir Pá Soquinho Pegou pulando Dou desculpa mesmo E aí Pá Olha esse dano 2 2 1 Não Fez um Eu não pegaria 10 de kick na cara Nossa Tirou muito dano Porque tava em raid E ainda deu um walkzame ali Não tinha o que fazer Morreu Não devia ter tomado 10 de kick Pra começar né Back 2 1 Whiffo na cara do Jack Olha o low Dá um Ford 2 Sabia que tava vindo Ó Dá um Ford 2 de novo Não Tomou o grab na face 1 Tá Tá Ó Tô zoando o Gabriel Porque o Gabriel é parceiro Então não liga Tá Slide Será que vai com uma Dessa vez Como eu dou Tá Dá um 1 2 3 Mentira Dá um 1 3 4 2 Tá Olha o braço Não Interrompeu o golpe 2 a 1 Sano F3 Está 2 a 1 Também Pro Sano Puniu bem O Somersault Pá 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 Deboot 2 Boots Não sei o que ele tentou fazer ali agora Olha o grab Hum Dá pra defender É um pouco complicado Ah Socão Tupou o resto do combo Ainda tem chance Ainda conseguiu um spread No raid Não Fez 2 2 ali Ficou de costas Não deu pra dar o bounty Back 4 Consigo de novo Meu Deus Back 4 3 Salvador Final round Pode ir pra qualquer lado agora Tá falando Fica Não brinca comigo não Com esses bonecos torpos É o Gabriel que tá falando Back 1 Toma Nossa Deu o low Mais Do Unsave Do jogo Back 1 2 Back 4 3 Back turn 4 3 Tá 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 Tomando Grab Sano Que isso Dark Crash Deu Crash Num Mas Dropou o combo O chute do Michael Não deixou dar o outro Sai Step 3 FF 2 1 Combrado Não puniu com launch Se tivesse punido com launch Tinha matado já Tá Eu tô só girando Talvez não Mas Tava bem perto disso Tomou Grab FF 1 Mais 2 Se quebra É o poke Vai de wall Splat O junkyard Não matou Puniu com brado Acho que precisa Punico não Cord 2 Demotion man Demotion man Demolition man Tomou Grab No rage Dá pra matar Legend kick Não matou A parede torta Atrapalhou A parede torta Atrapalhou E o jack Vence Sano 3 a 1 Mas acho que se eu fizesse 4-3 Ali pegava Eu tenho quase certeza Mas não confiou Gabriel Também não teve certeza E prefiro trocar Porque tinha mais vida Mas a vida A diferença era insignificante Era uma porrada Ou duas Morria já Tinha que deixar ali Pra meter a pressão Eu acho Minha opinião E eu acho que o 4-3 pegava Se não pegava Dava fazer 4-3 DSS Ele entrava Pá Dava uma porrada E dava volta de pé De novo Eu acho que isso Daria certo O que diz aí O que você acha Mas jogou bem Quase ganhou Quase ganhou Virou uma miraculosa Ali com o back 4-3 3 a 1 Tá bem disputado Esse FT Será que você não vai trocar De char novamente? É isso aí A SFT Tá muito divertida A TUTOR Também foi legal Acredito que terá mais Essa semana Enquanto isso Eu vou jogar no Ranked Na minha outra conta Pra me aquecer Pra voltar ao Ranked Porque fazia tempo Que eu não jogava Acho que eu joguei Só no TXT Joguei uma ou duas vezes Aqui Literalmente Uma ou duas lutas E Depois eu fui Nos Irmãos Tony Depois o especial de Natal Lá E caiu a luta Caiu a conexão Eu acho Espero que não tenha sido eu Lembrando que está 3 a 1 Para a Sano É Eu caí Espero que eles Não lutem Se eles não lutarem Tá bom A gente volta aí Quando eu voltar para a sala Voltamos pessoal Voltamos aqui na sala Eu falei que ia gravar Quando eu voltasse para a sala Mas Eles ficaram em um dilema Se fosse 3 a 2 Ou 3 a 1 Porque Aparentemente Eu não sei Vocês estão acompanhando junto comigo Então vocês também não sabem O Gabriel ganhou uma Enquanto a gente caiu Então Eles decidiram que vai ficar 3 a 2 O Sano não sabia Se ia considerar ou não Porque eu caí Mas o Gabriel Quero que considere Por mim Deve considerar Porque eu só estou gravando Não faço parte de nada Da luta em si Se o Sano jogou normalmente Provavelmente eles devem jogar normal Porque Só repararam que eu caí depois Então ficou 3 a 2 Agora eu não sei Se o Gabriel Provavelmente o Gabriel Pegou errado E Vamos ter que esperar aí Ele matar a Uno Vamos lá para a FT 3 a 2 Para o Sano O Gabriel ganhou duas Já Uma que vocês não viram Uma que vocês viram Infelizmente Peço desculpas novamente Mas Caiu a PSN Tipo Cai e voltou Muito bizarro isso Eu joguei a tarde toda Com o Hernan E não Aconteceu isso E o Gabriel mandou áudios Agora eu não vou escutar Porque né Estou gravando áudio Lá vai Sano Voltou para sua lila E parece que o Gabriel O Gabriel É o Gabriel tá certo Destruiu os Sharks dele secundário Porque quase ganhou Do Jack por pouco O outro eu não vi Que Sharks ele pegou Deve ter aparecido Da um link no replay Não li Não lembro E foi Esmagar Nossa Tomou logo uma mortal Na face Levou pra parede Não conseguiu combar Pegou na ponta da parede Só O Gabriel ficou Em modo defesa Tomou um low Tomou um rope kick Na entrada Com o Paul O Paul já vai levar Um dano massivo Pá Eu não teria feito isso Eu acho Que não foi a melhor ideia Mas não tocou com o Omega Também Lá vai Olha o low Defendeu bem Não puniu muito bem Tem a hora E stand em dois Aí sim Aí mostrou a sapiência Tissano Dando low Parry Belo punch Agora na parede sim É válido Porque dá muito dano Da wall splat Tentou slide E não conseguiu Saiu um lowzinho Modo de defesa Mas tentou um hop Na doideira ali Se ferrou Não se ferrou muito Não deu muito certo Também né Tá Side step 3 Chinese wake up kick Não Não Que string não Pá Toma Uh Pegou pulando 4 3 Back 2 Dá um 2 Hop kick Pá Pá Gabriel tá indo bem Nessa Essa luta Começou muito bem Desafiando Sano Mas Sano mostrou só a sapiência No Junkyard Não tava falando em outro vídeo Tem que dar low parry O Thor Se matava defendendo Era só dar um low parry Não adianta nada defender Porque é safe O último hit Mas por aí Já vai ele Sano quase Já venceu o primeiro O segundo O segundo round da luta Puneu Não Aquilo lá não é menos 15 Então Back 2 Dragontail Será que vai virar Gabriel É possível Slide Sabemos que tag 2 É possível Já vimos lá Foi 3 do Epholone Lá ele virou milagrosamente Com combos Contra o negro Olha só Eu aprendi que o negro Tá lá abaixar isso aí Vou tentar fazer Na próxima vez Eu não vou ir contra uma Lily Back 1 TSS Back 1 TSS F1 Não Vou punir aquilo Toma o grab A Lily tá no saco já Vou trocar Hopkick Não puniu hopkick Não puniu a entrada Tomou o PCF1 Pum 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 3 a 2 Lembrando Também disputada essa FT Socão Puniu com hopkick Que o Espana A gente mais dropou o combo Tentou Olha de novo Ele tenta fazer esse grab Aí Pá 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 Pum 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 É Motion Man F1 Mais 2 Toma o grab Não Por que você tenta agarrar Faz o seu negócio Porque ele vai ficar com medo De slide Ou com medo De tomar alguma coisa Então Ou você ganha o slide Ou você ganha O launcher Certo Por que você vai trocar por um grab Você já tá com um 50-50 mid E low Se o cara tentar achar Que você vai dar um low Ele vai abaixar Você vai tentar usar o grab Você vai uifar do mesmo jeito Não é muito válido Se ele ficar levantado Você vai ganhar o grab Mas você também vai ganhar um low Slide Que é muito bom Enquanto isso Tá te desofrando O Thanos Tá destruindo O Force Mas agora É o Force Mas o Marshall agora Tá sendo destruído Mas ainda Gabriel ainda tem uma vantagem Muito grande Por que Apesar do Paul Ter uma vida enorme A Lily não tem Já baixou bem Mas não puniu Não saiu Saiu do Dick Jab Saiu Down 2 Então Apesar do Paul Ter uma vida enorme Essa vida pode ser Estilida rápida Com launchers Que é uma coisa Muito simples Se acontecer No Tag 2 Mas O senhor O senhor O Lord Law Ali Ele tem Ele tem a barra vermelha Muito grande E vai recuperando Se ele conseguir manter Uma calma E conseguir acertar Ele bastante O chard Ele vai recuperar Mas ele tomou Punch agora Fez muitas decisões Erradas Depois disso Se ele tivesse O Force Law Tinha bastante vida Mas ele começou A apanhar muito Ele tinha uma vida Menor que a do Paul Mas Tinha uma vida Bem grande E o Marshall Law Aliás O Force Que tava Do outro lado Tinha uma vida Pequena azul Mas tinha Uma barra vermelha Enorme Dá pra ele Se ele conseguisse Segurar o Marshall Lá Sem apanhar E dando o combo De perseverança Tirando a vida Do Paul Segurando o tempo Batendo E não tomando Porrada Ou o Marshall Conseguiria recuperar Bastante vida Mas o Paul Destruiu Os dois Loss Sem boi E o Sano Venceu 4 a 2 Pro Sano Lá Lá vamos nós Novamente Agora Lili 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 E o Paul Novamente Sano Parou de passear Com seus Shards Ele prefere Não usar Forst Contra o Gabriel Tony Por motivos Óbvios Mas usa Toda a sua sabedoria De ser Seu main Ser o Law Contra O seu Oponente Que usa Dois Loss Como eu disse Anteriormente Eu adoro Essa tela Eu já devo ter falado Isso Defendeu bonitamente O Law Já me puniu Com o Código Dragão Eu acho que Gabriel Quase ganhou Outra luta Tirando Aquela que eu falei Da barra vermelha Mas ele Teve Belas Leituras Do jogo Ali Abaixando Mas não conseguiu Punir De acordo E Perdeu oportunidades De tomar um ombrado Nas costas Agora Tipo agora Que ele defendeu Um ombrado E não puniu Com o Launch Podia ter punido Com o Back 4 3 Também Que daria Um all Splash Que é Menos 15 Aquilo No mínimo E o Back 4 É 15 Eu acho Que é 15 Desculpa Esse não Vou Mas dá Sim Porque ele puniu O outro Golpe Lá Da Daquela Vez Aí De novo Agora puniu Com o Jabs Muito fraco Punish Que é Boa É Bonitamente Santo Eu não Preciso Punir Essas coisas Pra saber Que é punível Que o cara Tá vacilando Por não punir Eu até sei Por que Que eu vacilo Por isso Também Mas Eu sou comentarista Tem que comentar Os erros Das pessoas Certo Até porque Quem vou ver Vai aprender Com isso Olha Não puniu Com o Launcher O Back 1 2 Ele tá No modo Defesa Agora 1 2 O Kizeme Aí O Sano puniu Perfeitamente O Isso Que diferencia As pessoas Do Level Porque Elas Não perdem As oportunidades As oportunidades São dadas Para elas Elas Pegam Claro Que o Sano Também Vacila Às vezes Mas Ele vacila Muito menos Olha A pressão Tentou Dar um Back 1 Que é Um Golpe Lento E o Outro Só Dando For De 1 4 3 2 Tomou Low 2 2 Tomou Mortalzinha Não Dropou Comba Falando Ele Vacila Também Pode Ser Por Online Mas Somersault Kick Pum Dá Pra matar Não Esse Negócio Nossa Puniu Bonitamente Agora Sim Puneu A entrada Bonitamente Dropou Fez 3 4 Muito Cedo Quebra O Grab Socão Wallsplash Isso Aí Foi Um Pouco De Vace Porque Ali Ele Perdeu A Vida Vermelha Perdeu Rage Mas Olha Belo Reversal Do Poe Ali Chinese Wake Up Recebe 4 Olha Agora Sim Puneu Bem With Punch Ganhou Slide Isso É Que Eu Falando Foi Como Fez A Diferença Ele Puniu Direito E Conseguiu A Vitória Tá O Grab Aí Não puniu Com launch Podia Fazer Toda Diferença Agora Agora Tá Na Pressão Ainda Porque Você Deu Um Soquinho Só Mertalzinha Mais Dois Mertalzinha De novo Tomou Crush Por isso Que não é Bom Dar Jabs Dá Um Hop Mid Rápido 13 Frames É É Bom Dá 3 Com Se A Líndia De Jab Se Dá Outra Coisa Você Ganha É 4 3 Não Abaixou Hop Kick Na Nem Falei Que Era Match Point Nem Percebi Porque Eu Fiquei Apontando Os Erros Aqui E Me Perdi Na Luta Em Si Assim Na Numeração E Foi Uma Boa FT Gabriel Se Ele Melhor As Que Eu Falei Uma Coisa Difícil De Se Melhorar Mas É É O Que Muito É É É É É É É